Querendo ou não, já tomou o post ali do presidente, ela que comanda as ações, o mais engraçado é vê-la fazendo questão de ser filmada na porta dos lugares chiques. Os comunistas comprando coisas de marca, faz questão de aparecer em todas as redes sociais, inclusive aparecendo o nome da loja. São os comunistas. Lula, abre aspas, não precisarei de Zanin, pois nunca farei nada errado. Olha, é um santo, um anjo. Vamos ovacioná-lo ele. Faremos... Por que o STF e o TSE até agora não fez uma estátua dele? Porque ele nunca vai errar. Nunca vai fazer nada errado. Rapaz, o que mais me intriga é saber o que é errado na mente dele, né? O que é errado no mental dele aí. Eu não consigo entender o que ele classifica como errado. Às vezes é o certo, né? Ah, verdade. Então, peraí. Nunca farei nada certo. É isso aí, né? O que é classificar. Por que é errado é estar fazendo, ó. Desde 2000 e lá nas quantas lá, né? Desde 2000 e... Olha, não vou dizer nada. Eu digo é nada, mas... Ai, 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 é pra rir. Esse pessoal é comediante. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá.